Às vezes eu acho que a gente se acha demais, sabia? Eu acho que às vezes a gente pensa que a gente é o centro do universo e daí a gente acaba não fazendo muitas coisas que a gente quer fazer porque a gente acha que tá todo mundo olhando pra gente, que tá todo mundo reparando no que a gente tá fazendo, falando do que a gente tá fazendo, ligando pros outros pra avisar o que a gente tá fazendo, sendo que, tipo, ninguém liga. E aí a gente jura que se a gente começar a fazer alguma coisa diferente, vai todo mundo falar, vai todo mundo comentar. Isso por quê, né? Porque a gente enxerga a nossa vida como se fosse um filme e a gente é o personagem principal. E aí a gente jura que todo mundo nos enxerga dessa forma, sendo que, na realidade, cada um tá vivendo o seu próprio filme e sendo o protagonista da sua própria vida. Então tá todo mundo muito preocupado com as suas próprias questões. Claro, pode ser que você comece a fazer alguma coisa e alguém comente algo aqui, algo ali, só que depois de um segundo, passou. Eu, por exemplo, tinha vergonha de ir na academia, pensando no que as outras pessoas iam achar de mim. Tipo, nada. Não vou achar nada de você. Principalmente na academia. Por que você acha que a academia é o lugar que mais tem espelhos? Porque tá todo mundo olhando pra si mesmo. E aí eu morria de vergonha de postar na internet, pensando o que vão achar de mim. Só que eu mesma, por exemplo, eu tô rolando um feed no TikTok, tô rolando stories no Instagram, passou cinco minutos, eu não lembro mais o que eu vi. Já esqueci. Então eu acho que é muito libertador você descobrir que você não é tão importante assim. e parar de deixar de fazer as coisas que você quer fazer pensando no que os outros vão falar de você. Deixa os outros falar, eles vão falar por um minuto e vão esquecer. Então comece a fazer as coisas que você quer fazer de verdade. Beleza né? Obrigado 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 й